Música Você sabe o que é Flash Mob? Flash Mob é um aglomerado de pessoas que se reúnem através da internet com um objetivo em comum E o Planet Vet e o Projeto Meu Brasil se reuniram para armar um Flash Mob ambiental Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito Não, não é esse tipo de Flash Mob, o Flash Mob que nós estamos pensando em fazer é completamente diferente Já ocorreu em diversos países pelo mundo, Estados Unidos e Canadá E nós pensamos em fazer a mesma coisa aqui em Campinas, no Largo do Rosário, 9h30 da manhã, dia 30 Sábado e vocês estão todos convidados por mim de ouro se queira Planet Vet, Projeto Meu Brasil Onde uma pessoa vai deixar uma garrafa pet próximo a uma lixeira de recicláveis O pedestre que passar, pegar essa garrafa pet e jogar na lixeira vai ser ovacionado Como mostra esse videozinho aí Então, espero vocês, dia 30, sábado, 9h30 da manhã Planet Vet, Diogo Siqueira, Microcamp, Projeto Meu Brasil Só aqui, em Campinas e região Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON